Material para a cesta da Páscoa. Para decorar e compor a cesta, vamos usar os itens que simbolizam esta data e mais o que sua criatividade determinar. Material para decoração. Forro de plástico para bandeja. Papel plissado em cores lisa e decorado. Fitas diversas. Fitilhos. Palhas de papel. Para compor a cesta, sugerimos coelhinhos de fibra ou de chocolate ou até mesmo artesanais feitos de palha e isopor. Ovos de Páscoa grandes e pequenos. Bolo, bombons, biscoitos e outros itens que tenham afinidade com a Páscoa. Forre a cesta com um forro de bandeja. Em seguida, forre com palha de papel celofane. Come-se então a dispor os itens.